Olá, lehrerin! Você pode me ajudar, por favor? Eu estou com algumas palavras aqui anotadas e está muito confuso. Elas são iguais? Você poderia me dizer? Por exemplo, a palavra em alemão, estudieren. Ela é estudar, não é? Olá, minha querida aluna! Como vai? Sim, claro, eu posso te ajudar. Então, a palavra estudieren quer dizer que a pessoa está fazendo faculdade, não é estudar. Ok, a palavra mape é mapa, não é? Não, mapa significa o mapa mundo, certo? Onde tem os estados, os países, etc. Mapa é um fichário onde você guarda os seus documentos, certo? Então, são duas coisas bem diferentes, nada a ver. Ok, a palavra osten, não me diga que não é oeste. Ah, sim, muitas pessoas confundem osten com oeste. Só que em relação aos pontos cardeais, osten significa leste, traduzido corretamente. Então, aqui também nada a ver. Ok, outra palavra. Só mais duas, tá? Eu já termino. Renovieren é renovar? Ah, tá. O verbo renovieren não significa renovar. Renovieren significa reformar. Eu vou reformar a casa, alguma coisa nesse sentido. Então, aqui também nós não podemos traduzir literalmente. Ah, ok. E balcão? Não me diga que não é balcão. Ah, tá. Isso aqui também todo mundo confunde balcão com balcão. Balcão é a varanda da tua casa, certo? Então, também não confundir essa questão. Nada a ver também. O quê? Ah, eu vou embora. Bom... É só o momento.